Pois é pessoal, TVWS está aqui agora, já são 12 horas pontualmente, onde são segunda-feira 19 de 6 de 2023, mês de junho. Muita gente aí da zona rural comprando suas bombas, chuvinha, track, né gente, para o São João. Então estou aqui, tem balão, tem chapéu aí, você comprar, tem bola, tem track, tem chuvinha, tem tudo no mundo aqui, tem rojão. Olha o de rojão aqui pessoal, essa bomba aqui, tem bomba grande também, chuvinha, track, barraca de cirilo aí pessoal, está aqui vendendo aí. É daqui de Serrita? Sou daqui de Serrita. Aí pessoal, pode vir aqui. TVWS. Na praça da igreja, que eu vou dar todo desconto a vocês e um bom atendimento, pessoal. Pronto pessoal, aí ele falou aí, já já está no Facebook aqui, no Youtube aí. Aham, vendeu muito já, oi senhor? É isso aí, tamo aí, estamos juntos. Pronto, quanto é de cada coisa o preço? Meu irmão, aqui nós temos várias novidades aí. Ah, tá certo, não tem como que eu dar o preço. Falou, beleza então. Então gente, estou aqui agora passando. TVWS voltou a trabalhar de novo nas ruas, mostrando aí, fazendo a filmagem aí, reportagem para você. Então a festa maior de todo o Norte e Nordeste é o São João, que é o falado. São Pedro é mais fraquinho, né gente? Então, estou aqui agora na feira, bem bastante movimentado. Muita coisa, tem vulcão, tem fogo. Tem tudo no mundo que é só você comprar aí, ó. Então, muita gente aí na região rural, comprando aí para levar aí, para fazer suas fogueiras, já soltar as bombas. Tiririca chegou por aqui aí, ó. Posso de cachorro. Então, um abração para todos vocês aí que estão acompanhando a TVWS aí. Se inscrevam no meu canal do Youtube. E é isso aí, pessoal. Estou aqui na matriz da Praça da Igreja Católica, com Tiririca aqui agora, ó. É estranho, né? E é Deus, irmão. É irmão, irmão, não? É não. Então, pessoal, é isso aí. Um abração aí para o Mando Sobreira aí da Rádio Vida 104,9 Salgueiro FM. Então, pessoal. Estou aqui agora, ó. Mostrando aí para você. E vou subindo aqui para casa, que tem coisa que eu fazei em casa também agora. É tudo na correria, pessoal. É chato. Então, tá aí, ó. Pessoal, tudo comprando. Chapéu aí. Para você brincar o seu São João aí, curtir. Dia 29, parece que tem banda, festa no conjunto habitacional agora, pessoal. Lá na Praça São Pedro e São Paulo. Então, estou aqui na matriz da Igreja Católica aí. Tentei fazer um vídeo ao vivo aqui pelo Youtube, mas não deu. Pelo Facebook, mas não deu certo, não. Beleza? Então, até os próximos vídeos. Fui. Fica aí com a TV WS. Se inscreve lá no meu canal do Youtube e no Facebook. E lá também, segue também no Instagram. Um forte abraço para todos vocês da TV WS. Se sinta abraçado pela TV WS. Aí a reportagem vai começar no ar agora pra valer e o bicho vai pegar. Beleza? Carlinho aí passando de neide. Fui. Aguardo os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Até mais. São João aí, bem movimentado hoje, dia de segunda-feira. Até os próximos vídeos.